E aí gente, como é que vocês estão? Hoje é dia 23 de fevereiro A Bioware lançou mais um vídeo de Mass Effect Andromeda Dessa vez eu não assisti o vídeo, então vai ser novidade Na verdade hoje saíram mais novidades de Mass Effect Mas eu vou fazer depois outro vídeo falando melhor sobre esses assuntos Porque aqui vai ser só a reação mesmo Eu vou falar por cima do vídeo muito provavelmente Então se você quiser ver o vídeo sem eu falando Então eu vou colocar o link aqui embaixo em algum lugar Não vou ficar pausando dessa vez Porque, né, como eu falei eu não vi Então não vou precisar fazer o esquema que eu fiz a última vez Tá bom? Tá bom, vamos lá Gente, nossa, já começou na fúria Ok Ai, companheiros Gosto, squad, adoro Tá louco Ok, gosto Amo esses poderes Sim, nós já vimos isso Ok Muito bom isso Tá Sim Justos que eu não vou usar Muito provavelmente Muito provavelmente Tá Tá Ah Ah Ah, tá Então esses profiles vão servir pra dar bônus De acordo com como você joga Ok Faz sentido Gosto Peraí Ele tava atirando? Que legal Que legal Atirando, tipo, por cima Ah, tá Que provavelmente é o que eu vou manter pelo jogo inteiro Porque eu sou péssima em mudar essas coisas Ah, noited? Que raio é isso? Olha a cor Nossa, isso é muito útil Talvez eu use sim Olha isso aqui É muito legal Esse jeito de atirar Eu sinto que eu vou odiar aquele bicho grande Ou dessas coisas Você me deu mal Ó, esse é chosen Eu diria que sim, hein Ai, gente, só atira Que dificuldade Só sai atirando Uma hora funciona Perceba que eu não sou a pessoa que joga estrategicamente O que é isso aqui no fundo? Que negócio Ei, tá até russa Gente, não É legal que tipo Ele chegou atrás do personagem Falou, tá bom, cansei Saí eu andando Esse Fiend tá atacando pouco, né Deve até atacando um pouquinho mais Eu acho Ou não Só atira Só atira Personagens Desculpa, gente Eu vou ter que pausar Porque eu quero ver com atenção Olha Ai Ai, gente Então Essa é a nossa equipe completa? Não sei Eu acho que é Tá Deixa eu dar uma olhada Ai, gente Tô tão apaixonada por todos eles Posso pegar todos? Quero pegar todos Tenho a sua opção Tá, ok Vai, continua Desculpa Eu tive que pausar Tá Bruiser É um jeito de chamar, né Bruiser É tipo de Que vai chupar, sabe Tô louco Gente, esse cenário Tá tão bonito Essa mochila jato É a melhor coisa que existe Isso é bom Ah, não tem mais Não Chateada Eu achei que ia ter mais os personagens Eu tinha lido em algum lugar Falando que não era Tanto dos personagens Como o título do vídeo Fazia aparecer Mas tudo bem Bom, combate Mas dessa vez Mostrando mais os profiles E os favoritos Que é bem legal Eu não sou muito A pessoa que usa tanto isso Eu só chego lá Atiro, atiro, atiro Saio correndo Recupero vida e tal Talvez agora eu use mais Parece que tá bem útil Vai ter um parte 3? Gostaria de um parte 3 É isso aí, gente Esse foi o meu vídeo de reação Como eu falei Esses vídeos Não vão ter umas reações Muito explosivas Apesar de eu ter dado Umas gritadinhas E Eu vou assistir de novo Vou pegar as informações Vou pegar os outros vídeos Que saíram hoje E esses dias Pra fazer Um vídeo mais detalhado Sobre as últimas informações Que a gente teve Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de fazer aquelas coisas Que sempre me deixam felizes Que é dar joinha Se inscrever no canal Curtir a página do blog No Facebook Também visita lá o blog Porque tem outras coisas Se você tiver uma sugestão de tema Escrever aí nos comentários É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau